Entender um pouco melhor como que foi a dinâmica desse crime. A polícia já conseguiu identificar os notores, já conseguiram identificar várias situações, mas o que eu gostaria de entender é qual foi a dinâmica, como teria acontecido. Foi durante a madrugada, os pais colocaram a criança na cama, como isso teria acontecido, já se sabe? Bom, a informação inicial que nós tivemos ocorreu por volta de 9 horas da manhã, no sábado. A polícia militar foi acionada, o corpo de bombeiros foi acionado para a residência, para identificar um possível engasmo, uma morte acidental de uma criança no imóvel. Engasmo com a ingestão de leite. O pessoal foi para o local, a polícia militar esteve no local, o corpo de bombeiros, perícia. A princípio, uma morte acidental. Por volta de meio dia, o médico legista iniciou o exame tanotoscópico da criança. Por volta de 2 horas da tarde, eu fui contactado pelo médico legista, que informou que a criança apresentava algumas lesões, uma série de lesões no pescoço, na cervical, no rosto. E que o relato da mãe e do pai de que a criança havia sido amamentada 6 horas da manhã, no sábado, que eles tinham dormido e acordado 7h40 com a criança morta, não condizia com o corpo, com o exame tanotoscópico. Ocorre que a criança já apresentava uma rigidez cadavérica, mas estava dura, o que representa na medicina legal de que a criança já havia morrido há pelo menos 10 horas, o corpo já estava dura. E com essa série de lesões no corpo, houve a suspeita de que não havia sido uma morte acidental, e sim uma morte provocada. De imediato, acionei o SEBIC, pedi para ir até o local, até a capela mortuária, conduziram o pai e a mãe, foram ouvidos, a mãe menor de idade foi ouvida na presença da tia, na presença de outros policiais, inclusive uma policial que faz parte da igreja que ela frequentava, conversaram com ela, a sós, na delegacia. Ela confirmou algumas situações, em que pés não ter confirmado tudo o que acontecia na residência, em relação à convivência entre os pais e a filha, e o filho. Informou que costumavam ficar nervosas quando a criança chorava, que costumavam agredir a criança e sufocá-la, muitas vezes, para que ela parasse de chorar, colocar o dedo na boca, segurar a língua da criança, com o dedo na boca, para que ela parasse de chorar. Isso tudo confirmado nos aulas, na oitiva dela e dele. A oitiva dele também, eu tomei o cuidado de fazer oitiva, junto com o pai dele, mesmo ele sendo maior de idade, o pai dele presenciou, o pai dele chegou a desmaiar aqui fora da sala, tudo acompanhado, e todos os elementos, a criança apresentava um livor, mortes, que significa que o livor estava todo na face, na frente, na face, o sangue desceu todo para a face, no momento da compressão do rosto junto ao berço, junto a um objeto, e no caso ao ninho. Então, a criança estava de bruxo, teve seu rosto pressionado, provavelmente pelo pescoço, porque nós temos sinais de unhas, de marcas de unhas no pescoço, e teve seu rosto comprimido, junto ao ninho. Essa criança, ela morreu, claro, ele tem uma série de maus-natos, mas na noite em si, que tudo aconteceu, o pai contou como que foi ali, a última vez que ele viu, o que ele fez, para a criança, de fato, que faleceu ali? Sim, o último ato, a mãe tinha já agredido a criança, apertado o pescoço da criança no berço, com ela de bruxo, a criança continuava chorando, o pai levantou da cama, o pai estava no celular, levantou da cama, foi até a criança, apertou o pescoço dela, ele disse que a criança ficou sem ar, e mesmo assim ele desligou a luz, voltou para a cama e voltou a dormir. Eu indaguei, inclusive, ele, mas e durante a madrugada? Vocês não notaram que a criança não chorou, nada? Não, dormiram até 7 horas e 40 minutos, e quando acordou, ele pegou, foi até a criança, que estava da mesma forma, viu que a criança estava gelada, pegou a criança na cola, viu que ela estava dura, e ligou para o corpo de bombeiros. E vale ressaltar que em nenhum momento demonstraram qualquer afeto, choro, qualquer, sempre muito frios os dois. Ele, diante de tudo que eles relataram, ele foi preso, um flagrante, ela apreendida, os crimes aí são homicídio e também tortura. Sim, a princípio por homicídio, também vou responder pela prática de tortura ao longo da fase da criança, de 60 dias aí, porque a gente tem indícios suficientes de que essa criança era torturada. Nós tivemos fisiotiva de familiares que eram impedidos de manter contato com essa criança, pelo pai e pela mãe, que não tinham contato, familiares que nunca tinham visto a criança, só viram a criança pelo velório. Mantive contato com o pai, fiz o antigo do pai, do suspeito, que falava que a criança estava subnutrida e era maltratada pelo filho, e que queria o cuidado do neto, mas não tinha sido permitido pelo filho. Então, os familiares já suspeitavam que algo poderia acontecer? Já no local, pessoas tirando foto e suspeitando, várias pessoas suspeitando de que a morte não tinha sido natural.